Virei secretário de saúde e agora? Esse vídeo foi feito com muito carinho para conhecidos que acabaram de se tornar secretários e também para as pessoas que ainda não conheço. Esse vídeo é para você, que por acaso num passe de mágicas assumiu a secretaria de saúde. Bora falar aqui o que você deve saber e os cuidados que você tem que tomar. Meu nome é Jamesor Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Bom, a ideia central é o seguinte, o cair de paraquedas é justamente por essa ação repentina que não estava planejada, mas aconteceu. Então você literalmente caiu de paraquedas aí na sua cadeira. Vamos lá. O ser secretário, secretária de saúde, ele vai agregar responsabilidades que são politico-técnicas, mas essencialmente elas são mais políticas do que técnicas. Mas é muito importante que você entenda o seguinte, ele é um cargo de confiança, ele é um cargo de gestão, mas você vai ter tanto responsabilidades quanto poderes. E diante disso, você vai precisar estar balizado em informações também técnicas. Então você não vai trabalhar sozinho, tá bom? Então, a partir dessa chamada de atenção, eu queria lhe fazer a seguinte pedida, a seguinte dica. Como secretário ou secretária de saúde, você vai assumir riscos e responsabilidades. Então não é só assumir um poder mesmo que seja temporário. Não é só executar funções mesmo que seja de forma temporária. E como riscos, é porque você se torna o responsável legal dos serviços da Secretaria de Saúde. Então não pense que é só ocupar uma cadeira por pouco tempo, tá bom? Então, por que eu estou chamando a atenção de riscos e responsabilidades? Você se torna o gestor ou gestora pela saúde do seu município, assim como assume a gestão de recursos, aplicação de recursos e a gestão de serviços. E sim, você pode ser responsabilizado mesmo que durante um pequeno período de tempo, caso ocorram falhas ou erros, durante o período que você é o responsável legal pelo seu município. Ah, Jamerson, mas eu fiquei só um mês. É pouco tempo. Gente, se durante este mês você assinar contratos, for responsável pela tomada de decisões, porque você é o responsável, você é a responsável final de tudo que acontece na saúde do seu município, é o seu CPF. Não pense que a Secretaria de Saúde é representada somente pelo CNPJ, por uma pessoa jurídica. A instituição, Secretaria de Saúde, tem um CNPJ, mas o gestor ou a gestora máxima, ela também assina. E nesse processo de assinar, ela se torna corresponsável no processo. Não é o prefeito ou a prefeita, é você, secretário, secretária de saúde. Tá bom? Então, não importa se é um dia, um mês, 15 dias, você pode ser responsabilizado sim. Então, nesse momento de ano político, de transição, que a gente está aguardando as eleições, o seu mandato pode ser menor do que a validade de um iogurte natural, ou de um pão de padaria. Sim, isso é verdade. Você que assumiu secretaria hoje, há um mês, há menos de dois meses, ou de janeiro para cá, o seu mandato é indefinido, turbulento, tenso, por causa das eleições. Então, independente da validade, da duração do seu mandato, há necessidade de você ter cuidado e sabedoria com as suas ações. Por quê? Esse tempo pode ser suficiente para que você possa ser responsabilizado, atrelado em um processo na qual você foi o gestor máximo ou a gestora máxima da saúde, e não importa o tamanho do município. Então, você precisa lembrar que você não vai atuar sozinho. Valorize a sua equipe técnica. O seu cargo é político-técnico, ou 99,9% político. Não tem nenhum problema. Quanto mais político for o seu cargo, quanto menos poder você tiver, quanto menos você souber da saúde, mais você vai precisar da sua equipe técnica, para não falar bobagem e nem fazer bobagem, o que é pior. Então, o secretário, o secretário de saúde, não precisa ser técnico, mas ele precisa, ele precisa valorizar. Precisa ser inteligente o suficiente para valorizar a sua equipe. Afinal de contas, a gestão não se faz sozinho. Esses assuntos aqui, legislação, financiamento, contratos, convênios, assuntos importantíssimos como vacinação, por exemplo, eles não param e eles não são previsíveis. Eles podem brotar a qualquer momento com uma pauta super importante que, inclusive, vai precisar de uma tomada de decisão sua. E aí, o que acontece? Converse com a sua equipe técnica. Por quê? Se você não é da saúde, vai ter que ouvir a sua equipe técnica. Se você é da saúde, mas não está tendo tempo de ler, leia o mínimo, o mínimo para entender o que a sua equipe técnica vai explicar. Ah, mas a minha equipe está fazendo tudo sozinha. A sua equipe pode fazer sozinha, inclusive, adesões a novos programas, assinatura de convênios. No final, a assinatura é sua e o CPF é seu. Ah, mas foi o meu assessor, o meu chefe de gabinete, minha chefia de gabinete, que acessou determinado programa e fez a adesão. O acesso é seu. Quando você vai ver, é o seu CPF e uma senha que foi criada para você. E eu estou falando do InvestiSus, Portal FNS e outros programas, portais e sistemas que, no final, precisam do seu CPF. Então, cuidado. As coisas podem até passar sem que você saiba, mas a responsabilidade final é sua. Então, tenha muito cuidado. Esses assuntos aqui, que são críticos, acontecem de um dia para o outro. Tá bom? Então, você que caiu de paraquedas na cadeira de secretária e secretária de saúde tem que ser estratégico e cuidadoso. Não é receber um convite, um pedido somente político do seu prefeito ou prefeita para que alguém ocupe a cadeira. Quando você sentou na cadeira, você se torna o responsável legal. E tem que ser inteligente, cuidadoso e estratégico para que você não gere falhas nos serviços de saúde, porque também quem vai ser prejudicado é a população, mas que nesse período você também não se enrole. Porque logo depois que você sair, você acha que está livre e aí depois recebe uma série de processos que podem ser super caros, envolver o seu CPF, bloquear possibilidades que você assuma outros cargos na gestão e até mesmo ter que devolver dinheiro, até mesmo recursos que você nem teve ideia do que passou sob a sua responsabilidade, e sim algumas ações de improbidade administrativa podem custar a sua liberdade. Você pode ser arrolado em processos, inclusive, que geram prisões. Então, por mais que você possa não ter tido toda essa consciência do que é sentar na cadeira do secretário, do que é ser secretário de saúde, secretária de saúde, cuidado, assumir essa função não é só para apoiar a prefeita, apoiar a vereador, sustentar uma candidatura que precisou de alguém para sentar na cadeira. Existe um grau enorme de responsabilidades que você pode se colocar em risco se você não for inteligente, se você não for cuidadoso, se você não valorizar a sua equipe técnica. Então, se você achou que é só sentar na cadeira, passear, ir para comício, sacudir bandeirinha em nome do seu prefeito ou prefeita, cuidado, tá bom? Cuidado, porque se você não perceber aonde você está assinando, as ações que estão sendo tomadas nesse curto período de tempo, que pode demorar até o dia 6, que são as eleições, ou pode demorar até dezembro, ah não, é mandato tampão, não estou tendo sucessor, coloca qualquer um aí para sentar e o qualquer um é você, pode ser um processo de encerramento de ano super complicado, porque, por exemplo, mandatos que não têm continuidade vai ter que receber equipe de transição depois de outubro. E aí sim, é um processo bem complicado, porque você vai ter que abrir contas, fornecer documentos, encerrar o processo do seu mandato, e isso não é simples. se você vai precisar da sua equipe. Então, ter muito respeito pela sua equipe jurídica, ter muito respeito pela sua equipe de gestão, coordenadores, diretores, gente que entende o que é a saúde, ouça e preste atenção, para que você não cometa erros, para que você não gere prejuízos, nem para o seu usuário, nem para a sua população, nem para os seus serviços e servidores, quem depende de você, mas também a sua saúde mental e também a saúde do seu CPF. Então, tem muita coisa envolvida. Então, esse vídeo é para você que assumiu a secretaria agora, hoje ou amanhã, ou algum momento até o final do ano, ou você que assumiu a secretaria há pouco tempo. Esse vídeo é para você, eu espero que possa ter aberto os seus olhinhos e que mesmo caindo de paraquedas, esse vídeo possa fazer sentido. tanto para você, secretário, secretária de saúde, ou até mesmo coordenadores, diretores, cargos menores, que assumiram essa função em virtude desse momento complicado que estamos vivendo. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Dê o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal e também me segue lá no Instagram. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Um abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL